Tive uma experiência assim com o Santos logo quando eu cheguei e hoje tive a oportunidade de novo de fazer dois gols num momento importante. O pênalti, o segredo é você já ir decidido para qual canto você vai bater. Eu já estava decidido no primeiro pênalti bater no meio, independentemente se ele fosse se mexer ou não e no segundo tempo é um pouco mais complicado, que seja uma das três opções, uma você já usou e mesmo ali acertando o canto foi bem batido e graças a Deus ela entrou lá no cantinho. Eles acabaram fazendo dois gols em jogadas de bola parada, mas a equipe já tinha feito um bom primeiro tempo e nós sabíamos que nós precisávamos dar uma resposta boa, principalmente pelo jogo de quinta-feira que foi muito ruim contra a Chapecoense. Ganhar um clássico sempre dá moral e a gente dá continuidade nesse trabalho que está sendo bem feito. Um jogador menino, com pouca experiência, mas que tem muita qualidade, ele está começando sua carreira como futebolista, profissional e a gente tem que apoiar ele, levar dia a pouco.